E aí galera, beleza? Eu acho que eu finalmente consegui arrumar o microfone aqui do computador. Então ele não vai estar tão chiado. Então, ele ainda fica... Ficando fadinha! O município militar está chocado. A USM Valor. Eu não sei o que ele estava fazendo lá fora. Ele deve ter feito o nosso sinal de distração. Nós não podemos falar com ele até que o arredo de cons é fixado. Eu vou hackar a porta de comunicação para você. Vem lá e encontre a estação de cons. E aí, essa mulher, cara. Sério mesmo. Olha... Caralho, eu apertei CTRL com o chip. Eu apertei CTRL aqui pra ver essa pira aqui e ele abriu isso aqui. Caralho. Ah tá, vai ter um boss. Um fodão lá. Vou carregar esse aqui então. Só pelo barulhinho ali. Eu acho que eu coloquei o freps arrumado. Eu tenho que falar alto nesse vídeo. Eu esqueço que agora eu estou usando o microfone do headset. Então eu tenho que falar bem alto. Deixa eu ver se eu pego munição linear aqui pra... Pra meter lá no aquele cara lá. É só aquele cara de munição linear. Até no talo. Acho que não precisa de mais nada. Eu ia precisar dessa munição aqui. E... Tá carregado. Ótimo. Aham. Pode vir, seu bosta. É pra cá que eu tenho que vir? Não. Mas tem um nodo de energia e uma melhoria ali. Falou, amigos. Não é aqui? Mas eu ouvi um barulho vindo daqui. Com certeza eu vou encontrar esse cara ali. Bom, achei um nodo. Eu vou dar uma melhoria aqui. Calma lá. É... R. E isso aqui? O que é resistência? Porra. Eu vou mandar ali, né? Foda-se. Tô com pouco nodo nessa merda. Descubra as coisas foda do game lá no oitavo capítulo. Descubra que essas coisas aqui tem nodos. Deixei quantos passar, cara. Nossa. Alô! Era isco? Era isco? O que é isso? Ah, era os bichos que explodem. Achei que era ser grandão. Caralho! Double Kill. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Monster Kill. Eu não sei. Não tenho um caralho. Parou de vim? Vocês morrem, pelo amor do deus? E caralho, cada cinemão. Tem mais, tem mais, né A musiquinha acabou Não, tem mais Achou! A raia do caralho As presas ainda Que chato Cadê o Sinectil? Caralho, que confundo Fiz porra nenhuma no jogo e acabou Tá, vou passar coletando munição, né Nossa, uma é bala Maneiro aqui Esses bichos super fodão, hein Porra nenhuma, cara Esses bichos que a gente explode aqui Se matarem eles Explodindo eles não dropam nada Porque nunca dropei nada com esses corno aqui Tá, deixa eu dar uma explorada aqui Show macabro, cara O que eu peguei aqui? Ah tá, é aquelas cargas lá Nossa, olha isso Eu tô em pouca Nossa, eu sou muito foda Não sei se eu tô muito cagado Nesse jogo Ou se ele é normalmente assim Ou se... É Ou se eu sou realmente foda Ok, vamos para onde eu tenho que ir Ah tá, tem uma estação de save lá Só que eu não vou salvar, cara Ah não, eu vou direto para onde eu tenho que ir Foda-se Fora aquela próxima estação de save que eu vou achar Ou para o vídeo É isso aí Nossa, chega sei lá Nível 1 Estou nível... Vamos ao nível 2 Vai pro nível 2, babaca Tá, não é pro nível 2 Tá, vai pro nível 3 Porno do caralho Ó, mais um elevador Isaac, a porta de comunicação está aberta Mas eu estou recebendo alguns feedbacks estranhos sobre as comuns locais Eu acho que alguém está nos escutando, então se cuidado Quem está nos escutando? O ET Master Eles escutem Sabe? Tem City Rap? Eles sabem o que a gente vai falar? Os ETs nos entendem? Ô caralho Abre aqui Se foder Olha, tem que ficar exatamente em cima, senão ele não abre Esse tipo de jogo é uma coisa... Ah, eu já tenho essa sandra aqui Palote Caralho, minhas crianças Cadê? Serra, caralho Aqui Já morreu? Não, eu estou ouvindo barulhos Aqui na minha esquerda Eu sei que os bichos Caralho Acho que tem mais um aqui Falou Falou você Uh, vadia, eu te matei É um linear do caralho Falou amigo Meu Deus do céu Agora eu comecei a me voar Uhul Ih, quarto aqui Aí, obrigado Peguei, peguei, peguei Nem vem, nem vem Nossa, mais um kit médico Eu tô fartura Caralho, mais um Ah tá, ele só derreteu Eu vou usar um kit médico Eu tenho aqui, tem pouco, né E minha vida já tava meio baixa Aí eu ganho Eu só ganho dinheiro e Essas coisas Eu devo ir para Opa, amigo Você está vivo Eu devo desalvar Um caralho 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 Ih, ele dropa Ele dropa Ele dropa Ele vira alien Nossa, cara Caralho Ia aparecer no alien Que bizarro O que ele dropou ali Ele dropou uma coisa bem louca Semicondutor de rubi Acho que isso aqui era meio que um sub-boss Um inimigo especial Eu vou dropar uma coisa que vale muito Qual um Semicondutor de rubi O cara é foda Eu tenho que ir pra cá Também tirar esse stuff aqui E jogar pra lá Opa Eu nem lembrar Mais uma caixinha de melhorias Ae Então eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Falou Fui E até o próximo